Viu? Como é? Grande? Viu? Com uma grande paraíso, viu? Aqui é em direção a Garras da Viúva, viu? Charmeca, Cabo de Santo Agostinho aqui, viu? O guia turístico aqui, John Lennon, Bárbaro. Apresentando aqui o nosso amigo aqui, Juranda. Hernandes, meu sobrinho. Opa! E baixinho, câmera aí, ó. Estamos às horas, viu? Estamos às horas daí, ó. Olha a vara aí, vocês vão comprar uma vara? Comprar uma vara de pesca, boa. Segundo eu tive a informação, é como é? Albatroz. Diz que é uma marca muito boa, é meia cara. Mas o murinete é Shimano, viu? Pode ser só a capa, viu? Olha. Opa, ser gato com lebre, né? Mas se for Shimano ainda é melhor ainda. Pronto, se for Shimano, é tudo humano. O sucesso da pesca não é o murinete. Depende muito do pescador, viu? Olha, falou a verdade agora, viu? Olha a água aqui, ó. Hora da água. O murinete, Ele é essencial, a marca, a qualidade. Não adianta você ser um bom pescador e que tá com uma peça que não serve pra nada. Descartável. Falou a voz da experiência aí, viu? Pega, pega. Mas não tem aquele remesso preciso, não. Olha, a vara de bambu aí, aqui praticamente não vale nada. Olha as costas de tucunaré. É pega com ela, viu? Olha, precisa de muita coisa não. É um pescador que faz a diferença. Você já está acostumado. Entendeu? Não é acostumado não. Não é questão de saber onde é que está o bicho, sabe? Olha, eu não sou o tipo de homem, sabe? Que mata a cobra e mostra o pau, não. O Júlio ali mostra o pau e não mata a cobra. Mostra a cobra também. Mostra a cobra? Mostra a cobra e mostra o pau. Entendeu a cobra ou não é? Não, espera aí. Essa conversa agora já está partindo para o lado da... O lado da caça, né? E o lado da caça, o lado da pesca. Até porque ele é o gavião. Pronto. É o gavião. É o gavião. O gavião é um bicho valente. Vomundi, vomundi, vomundi. Que além de carregar a cobra no bico. A visão dele é boa, né? E a visão boa? É, a visão boa. Vê de longe. É, nada? É.